Bom rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui num vídeo de anime lost como sempre E cara, hoje teve o update 4 e hoje esse update foi muito pica Bom, muito pica pra mim né cara Bom, só veio aqui num novo mundo e cara, esse novo mundo me deu muita sorte Bom, uma coisa que eu queria estar falando pra vocês aí, eu agradecer a todo mundo com o Ana Live cara Nossa que a Ana Live foi insana, muito obrigado a todo mundo mesmo com o... Também aproveitar aqui no início do vídeo né, fazendo merchan Deixa o like aí cara, que me ajuda muito, se inscreve no canal Tomo quase chegando nos 4 mil inscritos Também passa na minha lojinha, essa roupinha que bonita é de lá E tem várias outras roupinhas lindas tá Então eu vou falar aqui o que veio no update Cara, vamos ganhar meu autoclique E como vocês podem ver eu tô com 841 milhões por clique Isso é porque veio recompensas aqui novas tá Então eu já tô com várias recompensas E cara, veio aqui diamonds né, pra gente tá recolhendo Só que esses diamonds são muito inúteis Sério, muito inúteis cara, ninguém quer diamante cara Quem é VIP e vai querer diamante, o cara já é Patreon tá ligado Ninguém que vai comprar o VIP vai comprar tipo assim, vai ser Patreon cara, não vai ter 2x gemas Mas enfim, essa é só minha opinião tá, vocês que sabem aí, se vocês querem ouvir ela ou não Mas tá, veio esse novo mundo aqui de Nanatsu, onde eu não vi quem é o boss ainda Mas eu já dei a sorte aqui cara, de tá pegando algo que é muito incrível pra esse mapa Eu tenho que fazer até com o Ashuki que eu tava fazendo, mas esqueci né, eu deixei rongletando aqui E cara, o personagem mythical daqui é o Mengiodas, o personagem é um lendário aqui E eu devia pegar o Mengiodas pra mostrar pra vocês qual que é a força Só que cara, eu dropei algo que é muito mais incrível que o Mengiodas Que é muito mais incrível que o secreto daqui Cara, eu dropei simplesmente a espada secreta Gabriel Ajuda22 gosta de ter Sun Axe Sword Sim, eu dropei a espada secreta do mundo que acabou de atualizar E cara, pra vocês terem noção, são 8 e 10 da noite Ou seja, nem passou muito tempo E ela tá aqui no meu inventário, junto com a espada mythical também que eu vou tá mostrando E ela 65% Então deixa eu tá pegando e equipando ela aqui Ela é muito linda Olha isso aqui cara Eu fui o primeiro a pegar a espada secreta E o primeiro a pegar uma coisa que eu só vou mostrar no próximo vídeo pra vocês Onde vocês vão curtir demais E vão ver aí cara, como que é o poder do top 5 global Atualmente eu tô no top 5 aqui, vou tá mostrando pra vocês Logo, logo a gente passa aí, mas vai demorar um pouco ainda, infelizmente né Mas tá tudo bem cara, é porque eu tô bem ansioso Pra gente tá passando aqui e upando muito mais tá Muito mais mesmo E bom, depois eu mostro aí o que eu peguei no próximo vídeo Então esperem cara, não comenta Não comenta o que eu peguei não, o que tava na live Por favor tá E vocês vão ver aí no próximo vídeo tá E é isso galera Bom, o que veio aqui foi esse novo mundo Ele é bem forte pra passar O boss tem 50k de vida E bom, os NPCs daqui são até que fortes né Tem 50k de vida O NPC Que é literalmente igual o boss de lá cara O boss pra passar é 50k também tá Bom, tem esse outro personagem aqui Onde ele tem 130k de vida Ele é bem forte Não sei se eu falei pra vocês Mas agora os personagens não tão mais bugados Olha só, ele tá flutuando Ou seja, ele não tá mais bugado A gente não precisa mais bater né A Yeng pode vir aqui E bater com a gente junto Porque esse autocompanyon veio aqui E a Yeng já ajudou muita gente De verdade mesmo O evento ainda continua Não sei por quanto tempo vai continuar Mas ó, vocês podem ver que eu não tô nem batendo no personagem Yeng tá batendo aqui pra mim né Então cara, esse personagem é bem útil Bem útil mesmo Fala nisso, eu quero tá mostrando as espadas né Que eu disse que eu ia mostrar E acabei que eu não mostrei Então bora equipar aqui a espada mítica Eu vou pegar ela na área também Que eu já peguei E separei todas pra esse vídeo aqui pra vocês Bom, então tem o martelão Daquela gigante Que eu esqueci o nome dela Ela tá bem top né Tem a espada do Mingyodas aqui Cara Nossa, ela tá muito pica Mano, aqui olha isso aqui Essa espada tá muito bonitona né Os cara, mano Os cara amassam muito Parabéns de verdade E bom, como vocês podem ver Tá bem bonitinho né Eu vou mostrar aqui novamente E ela tá bem detalhadinha Com essas bordas pretas aqui Ficou incrivelmente lindo Então já bora aqui equipar As duas aqui Que é a épica E agora a rara né cara E a gente equipando as duas aqui Como vocês podem ver Essa é do E agora equipando tudo aqui Como vocês podem ver Essa aqui é do King Cara, tá bem bonito Bem bonito mesmo Essa daqui eu não lembro De quem que é não cara Acho que é de um capitão Eu só não lembro de quem que é Mas eu acho que é de um capitão Mano, se não me engano Lá que luta contra os sete pecados capitais Tá Essa curso de dagger aqui Eu não lembro de quem que é cara De verdade eu não lembro De quem que é esse aqui não Eu acho que isso aqui seja Cara, eu realmente não sei Eu realmente não sei De quem que é esse aqui Mas tá tudo bem A gente agora vai dar uma equipe peste aqui Voltar para nossas espadas ninjas também Que são muito lindas E bom O mini boss aqui Tem 270k de vida né Então é muita coisa Para vocês vai demorar um pouco Mas começou top 4 né A gente não Top 5 A gente leva até que bem rápido Aqui esse NPC né O boss nem se fala então Eu dei muita sorte mesmo De estar pegando essa espada secreta Cara Eu realmente não sei como Que eu dropei essa espada secreta Mas bom Como vocês podem ver O boss tem 700k de vida aqui Cara É igualzinho um outro boss Na verdade até menos Eu acho Na verdade eu não tenho certeza Eu não lembro quanto que é o boss Que eu levei Mas enfim Vai bem rápido aqui Esse boss né Cara E a gente ganha uma Giant Hammer Talvez se eu deixar aqui Essa noite Eu já pego a espada secreta Shine Então talvez eu faça isso E depois eu foco nos secretos Já que secreto shine Eu já tô com os 7 Aqui né Que necessita Ontem são todos Gangny Níder Fane Os rings também foram buffados Igual eu falei no vídeo passado De 20 foi pra 22 Então já ajudou um pouco Não tanto assim Personagem Companion Não veio né Novo E cara Deixa eu estar olhando uma coisa aqui Que é até interessante De estar se olhando aqui Nesse vídeo Que é se dá pra Carfitar shine Esse Companion Tomara que não né Cara Porque se der pra Carfitar shine Isso seria muito AP Tá Muito AP mesmo E eu correria E eu correria Atrás disso Afinal Eu vou dar 100% Do meu damage E 30% a mais E mano Se for shine Vai dar 98% a mais Do meu damage E é Realmente não tem como fazer Tomara que esse não bote Como fazer isso Porque realmente Vai ficar extremamente AP Vai ficar chato demais De tão AP Que vai ser Mas bom Vou tentar aqui Pegar esse mythical né Vamos ver se a gente consegue Pegar esse mythical aqui Vai ser bem fácil Até né cara É 0.86% Vamos ver se a gente vai dar A sorte de pegar aqui Uma coisa que eu esqueci De desativar É o autocell de mythical Só pra gente estar dando Uma olhada Do quanto que é o multiplicador Do league O de secreto eu já sei É 14x tá Mas o do mythical Eu realmente não sei Fala nisso também Spawnou um antio aqui né Então já vou tá Indo aqui pegar E cara Sempre tem muita gente Que me pergunta Como é que eu farmo Tantas gemas tá Ó galera Pra farmar gemas É bem simples cara Aqui pra eu ter tantas gemas Eu não sei se vocês sabem Mas existe a Game Pass 2x gemas Ou seja Eu ganho duas vezes mais Que vocês que são free to play Então é por isso Que eu sempre tenho Muitas gemas tá Que eu tô farmando muito Ó por exemplo Esse boss hein Vai me dar 100 gemas aqui Tá ligado Olha lá 100 gemas certinho Então tá aí Pra quem sempre pergunta Como é que eu tenho Muitas gemas Ah também vi um negócio novo Que é esses eggs aqui cara Esses eggs aqui Esses easter eggs né Cara eles dão aí Nada mais nada menos Que nada Literalmente nada Mas é porque cara Vai vir ainda no update 4.5 Onde eu vou tá em live também Então se você viu O update 4.5 Já pode entrar aqui no meu canal Que provavelmente eu vou tá em live Perto desse update tá E mano é isso Agora é só tentar Buscar um top maior Tentar fazer essa picareta Shine né Essa picareta A gente vai quebrar A terra igual a Minecraft E também tentar pegar O mythical e o secreto Daqui Mas isso vai ficar Pra um próximo vídeo tá Eu só queria tá mostrando Esse update pra vocês E no próximo vídeo Mostra aí O que eu peguei De tão absurdo aí Que mano Só eu tenho Literalmente Só eu tenho isso tá Então muito obrigado Por ter assistido E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho